Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não pode uma lei agora em 2020, o projeto de lei 2630, vir a impor um regime velado de censura que vai tolher os direitos dos cidadãos brasileiros. O direito à livre manifestação do pensamento, de palavras e opiniões na internet. Dentre as medidas previstas no documento está a exclusão de contas falsas e os provedores terão que limitar o número de contas vinculadas a um mesmo usuário. O advogado Ítalo Rebouças explica como está sendo construído o projeto de lei que prevê coibir a proliferação de notícias falsas. A lei, por exemplo, proíbe que contas que não possam ser identificadas com quem é o proprietário, quem está por trás dessa conta, sejam banidas pelo provedor. O provedor possa ser notificado e derrubar essas contas caso essas contas não possam ser identificadas. O que é que isso tenta atender? Tenta atender a perspectiva constitucional de que é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. O projeto ainda não tem data para entrar em vigor e deve sofrer alterações. Até lá, você deve ficar atento às informações que recebe no seu celular. Primeiramente, a gente tem que saber onde é que está a fonte, né? De onde é que veio. Então, o perigo de compartilhar é causar danos ou prejuízo a outras pessoas. Nesse caso, é melhor você não compartilhar antes mesmo de saber de onde está vindo tal mensagem que chegou para o seu celular. O espaço ainda dessas, eu nem intellectually chegue. Então, a gente tem que ver a que eleija porque eu vou viajar